Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro, eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo, invadir a contramão Dar de frente com seu peito, SOS coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você